Pertinho da bola tá ali o camisa de número 22, Hudson, ao seu lado, camisa 11, que é o França, ele toca a bola atrás, a bola pro Eduardo Souza, rola a bola no Hinaldão. Futebol de primeira é com o Timasso da Vale. Aí levanta logo a bola rapidamente do setor de ataque, ela vai correndo rapidamente, o setor direito com o Dael, que tá por aquele setor, ele puxa pra pera esquerda, tocou na frente, um grande perigo, tomou, tomou na frente, cruzou, agarrou, largou, chegou, gol. Gol! É do Verdão! Na primeira tentativa, o Nael bateu cruzado, o goleiro Ola se largou e ele do jeito que vinha, finalizou de perna, canhota, botou pro fundo das redes, na altura de 12 minutos, 12 minutos clavados nesse primeiro tempo. Um para o Icaza, zero para o Barbalha, você viu o lance Anderson, botou pra velocidade do Nael, lá na ponta direita, o Marinho vai chegar pra marcação, ainda ele, ajeitou, puxou pra perna esquerda, botou pra trás, pode pintar o segundo, pra fora! Dois centímetros a menos e ela tem ido pro fundo das redes, o Icaza se arrefeceu, mas quando vai agora é pelo setor direito, hein? Hein, Anderson? Depois que cai o bolo aqui, as cabeças, fica um pouquinho, a gente, do lado de lá, aqui o Inaldão sempre teve isso, e tem muitas pessoas aqui, né? Olha a falha da defesa, vai pintar o segundo, bateu, que isso? Que isso, Júnior? Não foi assim que eu te ensinei, a falha terrível, catastrófica da defesa do Barbalha, ele entrou sozinho, era só tirar do Wallace, o que que ele fez? Mas atrasou, hein, Anderson? Olha, cuidado, beba com juízo, olha o Icaza agora, pode pintar, chegou primeiro o Wallace Marinho, e o que é que o Wallace, o outro fez ali? Pelo amor de Deus, pô, pouco, pouco, muito pouco, muito pouco mesmo, eu lembrei o locutor da Copa de 70, Anderson! É, vacilou o goleirão do time do Barbalha, quase, quase o Nael toma a bola e faz o segundo gol! Sou eu, Júnior Filho, o puro emocione, olha o Barbalha tentando com o Wallace Marinho, ele domina na perda esquerda, reitou, foi pra cima da marcação, ganhou no pé, meu pé, levantamento fechado! O Mauro foi, não encontrou nada! É difícil, é difícil o Mauro sobrar numa bola dessa, pela experiência, hein, Anderson? Mas nessa, ele sobrou! E também fora de ritmo de jogo, e talvez uma condição física, não sendo tão suficiente assim, pode até favorecer esse tipo de contusão, né? Uma distensão muscular, não sei bem o que aconteceu com o Romário, né? Não é o mesmo Barbalha, também, a gente tem que ver que o Barbalha perdeu quatro jogadores titulares, os três do meu campo, lateral direito, ali em casa, chegando, cabeceou! Defendeu o Wallace! Que defesa maravilhosa! Essa é daquelas que a gente pode chamar de milagrosa, hein, Anderson? Ela, o Autotão vem trabalhado ali, com o jogador de camisa 4, que é o Cleiton, ajeitou pro levantamento, levantou, fechado pro interior da Gandiara, cabeçada, vai passando, vai chegando, bateu, chega a zaga pra cortar! E aí, a falta pra cima do Mauro, Anderson! Na verdade, é escanteio, escanteio! Ele deu escanteio a favor do time do Barbalha, quem tá indo lá pra ponta direita, é o camisa de número 2, Eduardo! O Cariri vai vencendo pelo placar de 1x0! É, e aqui o Icasa desce naquele que pode ser o último ataque, tenta, passou, ganhou, pra linha de fundo, pode pintar o segundo, ajeitou, bateu, bateu, gol! Gol! É do Verdão! Bate, rebate, a jogada ali toda pelo setor esquerdo, dentro da área, bate, rebate, e termina o jogo! E pode terminar sem bater o centro? Ei! E pode, pode, né? Agora, então, valeu, gol! Gol do Icasa! Nael, de novo! Sempre ele que é ex-jogador do Barbalha! E aí o Barbalha vai todo pra cima dele! Depois de uma jogada individual, ele ganhou de toda a defesa da diretoria do Barbalha! A comissão técnica mandou pro fundo das redes! Aos 51! Foi fazer o gol e fim de papo! Em casa 2! Barbalha 0, Anderson! Aconteceu? Dado Miséria! Miséria.com.br Seu portal de notícias!